O Edson Funk Olha a mensagem Olha a mensagem E a ex mandou a mensagem dizendo que quer conversa Para de cá ô menina porra, vê se tu sai dessa Tô vivendo a minha vida do jeito que tu queria Comendo uma por noite, vivendo na putaria Agora o mundo deu volta e tu quer me pedir desculpa Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Minha casa virou bordel, de segunda a segunda Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Olha a mensagem Minha ex mandou a mensagem dizendo que quer conversa Para de cá ô menina porra, vê se tu sai dessa Tô vivendo a minha vida do jeito que tu queria Comendo uma por noite, vivendo na putaria Agora o mundo deu volta e tu quer me pedir desculpa Desculpa, Sheik, por favor Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Minha casa virou bordel, de segunda a segunda Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Porra nenhuma, porra nenhuma O Sheik tá cachorro, tá comendo uma por uma Olha a mensagem hein Olha a mensagem hein Olha a mensagem hein Olha a mensagem.